A música de Pietro é o MC Pietro que agora vai cantar Olha o carro do lixo Olha o carro do lixo O MC Pietro Desce caçacola aqui O carro do lixo está chegando aí É isso aí Galerinha Olha o carro, olha o carro, olha o carro do lixo Vai desliga essa água, vai desliga essa água Vai cantar e dança, canta e dança Vai desliga essa água, vai desliga essa água meu pai Desliga essa água cantando o punk É isso aí Agora Pietro vai cair na sua piscininha Dale Pietro na piscina Dale Pietro na piscina Valeu galerinha do Youtube Brasil Rio Hehei E aí